Música Música Estava meio peludo em fazer uma depilação ai nessas tentas Por favor Porra mano Oh Jeff Porra Jeff tu sabe nem Caralho Olha os caras Ai man, ai eu vou cair Eu vou cair Música Galera uma dica Não encosta na rampa Se encostar na rampa vai ficar sem cair Música Não, não, não Não Rua Música 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 Passei aqui Passei aqui Vambora 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 de boa Ae Ah não Porra Minha mano O bagulho invisível ali Que que viu aquela rampa ali filho da puta Não sei Porra Pode chegar agora sozinho Ah o Rirou Filha da puta Eu não fiz nada não Ah mano pelo amor de deus O cara tava com toda a calma do mundo É mó vacilão velho Vambora Tem alguém enxerando minha puta aqui Vai devagar não acelera não Não, 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 não Não acelera Não acelera Hiro Que merda mano Puta que pariu moleque do carai Filho de uma puta Ae Cheguei na construção de novo Hein Porra bicho Ai eu vou fazer o que Ou eu vou cair no Na argola Ou eu vou cair lá na rampa de novo Porra Agora pra mim tá sendo Agora tudo que tá me sacaneando É aquela porra daquela rampa azul Não argola vai Vai na moralzinha Depois você freia a gente Ó cheguei na rampa ó Vou cair na rampa ó Porra mas cês Então cês tão na mesma que eu Ah filho da puta Ah mano aquela rampa eu não consigo passar velho Não 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 eu já vi o checkpoint O Hiro também já viu O Vinny não Então é tão novo quanto eu Ooooooooooo Ooooooooooo O meu pau Cara eu não consigo passar da rampa velho Se eu pegar a mãe pra passar da rampa Eu consigo chegar pra isso Valeu Jeb Vai Didi vai Didi Moleque Olha esse Vinny mano Vai embora Vinny por favor Sone da minha frente Maldito Nossa ele bate aqui toda hora Não bate nem chão do viado Sai daqui Fala Vinny Fala Vití Fala Vinny 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 Depois cê passar rampa cê vai Vai na boa Jeb Vai moderado igual o Didi e Paloma Mas a onde foi duas entradas Ué cê passa primeiro o container Não não num num no No curaque que tem Meu Deus Aí depois aqui tem as duas paradas aqui do vlog Então, nas duas paradas de explode, na segunda de baixo, você passa, tem tipo um quadrado, mano. Ah, vou cheguei na argola. Cheguei na argola, eu vou cair no mesmo lugar de sempre. Não, filho da puta. Sai, filho da puta. Vamos, monstro. Sai, viagem. Ó, passei. O Sonic sobrevivente, hein. Sobrevivi até agora, fiado. Boa, moleque. Cheguei na construção. Eu vou morrer sempre no mesmo lugar, velho. Eu só morro na mesma bosta. Ó, vou chegar, ó. Cheguei no pulo aqui, ó. Pulei. Nossa. Aí, pá. Aí, caralho. E agora? Que que eu faço aqui no container? Porra! Que que eu falo? Tem que passar por cima junto da barraca. Eu sou safadão. Boa. Boa, moleque. É isso mesmo, Riro. Puta que pariu. Tem algum filho da puta chegando aqui. Caralho. Vai, cheguei na rampa. Cheguei na rampa, clã. Vambora. Confia. Aí, moleque. E agora? E agora? Que que eu faço? Puta merda. Você me empurrou, cara. Você me empurrou. Você me empurrou. Não, não, não. Fumo. Fumo. Fumo o jogo. Ó, o terceiro container aqui. Eu vou por onde, mano? Ai, caralho. Boa. E aí? Depois que eu passei aqui, mano? Passa no meio. Passa no meio. Passa no meio. Não, Riro. Sai, Riro. Olha o que eu passo, Riro. Olha o que eu passo. Passa no meio. E agora? E agora? Na barraca do tio Zé? Tem que entrar. Tem que entrar na barraca. Aí, garoto. Aê! Cheguei no jackpot. Ih, caralho. Aí, eu caio. Quer ver, mano? É tetra! É tetra! É tetra! É falta de remédio. Fraqueza. Aê! Caralho! Sobe! Ah, não. Não, mano. Toda fazendo uma coisa. Agora é vontade de tudo isso aqui é fora. Vai tomar no... Leticrow. Meu Deus, cara. Cara, 45 minutos ali, galera, que a gente tá nessa. Valeu, Binei. Acabou. Put your drinks up! Put your fucking- Transcrição e Legendas por Quintena Coelho